Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Venglorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglore. Hoje trago para vocês mais uma batalha de inscritos. Então deixa de conversa e vamos direto ao jogo. Mas espera aí, você já deu like hoje? Não? Então desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Isso é muito importante e me incentiva a produzir mais vídeos aqui para o canal. Então antes de tudo, desce aqui embaixo e deixe seu joinha. E se for novo no canal, inscreva-se aqui embaixo para não perder nenhuma novidade e ative as notificações no sininho. Bom, recado dado, então vamos ao modo draft. E já estamos aqui no modo draft. E vamos ver quais serão as composições dos inscritos para essa partida. Até o momento, nenhuma das equipes aí deu um ban. Vamos aguardar para ver qual será o herói banido e será o Cru. Cara, é a primeira vez que eu vou ver um Cru sendo banido aqui na batalha de inscritos. Mas parece que não. Já estão mudando. Estão meios indecisos ali. Está quase acabando o tempo. 5, 4. Isso aí, escolheram, deram um ban ali no Ren. E vamos ver qual será o herói banido pela equipe vermelha. E é isso aí. Eles deram um ban no Samuel. Então não teremos Samuel e nem o Ren nessa partida. Vamos ver quais serão as composições das equipes. E parece que vem um Glaive por aí. E o Vox, claro, já é garantido aí em toda a batalha de inscritos. Raramente tem uma partida sem o Vox aí. E já pegaram ali um Glaive. E vamos ver qual será o herói ali da equipe vermelha. Os heróis, na verdade. E parece que eles vão pegar o Taka, hein. E é isso aí. Teremos Glaive contra o Taka. Será uma partida interessante. Também teremos um Lance ali. E provavelmente um Vox. Isso aí. Ele pegou ali o Vox. Agora parece que os dois vão WP. Será que é isso mesmo? Vamos aguardar aí para ver se realmente vai ser isso. E, pera aí. Eles vão pegar um Acostica? Pera aí. Agora eu estou sem entender nada, cara. Eu acho que a equipe azul ali não está dando muito bem ali. Não estão se comunicando bem para decidir quem será o suporte. Mas não. Isso aí. Já pegaram ali um fim. É uma escolha interessante para essa partida. E vamos ver qual será o lane da equipe vermelha. Pegaram ali o Baron. Teremos o Baron nessa partida. Esses são os heróis inscritos que irão participar dessa batalha. E a batalha começou. Vamos ver aqui esse confronto. Cara, eu estou muito ansioso para ver como o Vox vai se sair contra o Baron. Como esse Glaive vai se sair aí contra esse Taka. Vai ser um bom confronto essa partida. Assim eu espero. O Vox já está ali farmando. O Baron está se aproximando. Vamos ver o que está rolando na jungle até o momento. As equipes estão apenas farmando ali. Vamos dar uma olhadinha aqui no Glaive. E no seu companheiro suporte o fim. Isso aí. Vamos voltar para a lane que é lá que está a ação nesses minutos iniciais. O Vox está lá farmando. O Baron está um pouquinho recuado ali. Mas ele está farmando próximo aos minions dele. Está sofrendo dano ali dos rebotes do Vox. Ele tem que tomar cuidado aí. Não pode farmar próximo aos próprios minions. Contra um Vox. Porque senão vai sofrer muito dano aí dos rebotes. O Vox é muito forte aí. Com essa questão dos rebotes. Então fica a dica aí para o pessoal. Sempre que estiver jogando contra um Vox. Não fique farmando próximo aos seus minions. Ou você vai sofrer bastante dano. E também tentem economizar energia. Mana. O Baron aí está gastando muita energia aí. Se ele sofrer um gank agora. Ele não vai conseguir fugir com o pulo. Porque está sem energia. Apesar que ele está recuperando bastante rápido aí nesse momento. Mas ele está gastando mais do que recupera. Então vai ficar complicado aí se ele sofrer um gank. Mas parece que não vai ter gank nesses minutos iniciais. As equipes estão fazendo o segundo ciclo de farm ali. Sem ir até a lane para poder dar um gank. Mas eles tem que mudar esse pensamento aí. Afinal de contas a equipe azul aí está com o Glaive. E o Glaive é um herói muito bom para ser utilizado para dar ganks. Ele tem um gank incrivelmente perigoso. Quando ele chega lá na lane. Joga o herói para trás. Causa atordoamento. É muito forte cara. É um gank muito poderoso. E o Taka está indo para cima ali. Ele viu que o Finn está com pouca vida. Está causando dano. O Glaive tentou pegá-lo ali. Mas ele ficou invisível. Acabou jogando ali. Apenas o suporte para trás. O Glaive acabou decidindo abandonar seu companheiro. Ele percebeu que ele estava com pouca vida. E não ia conseguir aí. É uma vantagem nesse confronto. Então está recuando ali. A equipe vermelha continua indo para cima. O Taka já tem visão do Glaive. Causou um golpe aqui. Ali o Lance também. Mas vai ficar por isso mesmo. O Glaive não vai tentar ali contestar os seus minions da jungle. O Taka e o Lance estão farmando ali. Limpando totalmente a jungle adversária. Vamos dar uma olhadinha ali na lane. Porque o Glaive está chegando ali para dar um gank. Ele jogou para trás ali. O Baron está causando bastante dano. O Vox está indo para cima também. Porém o Baron conseguiu pular ali. Para onde fica o Kraken ou o Gold Mine. E conseguiu escapar. O Glaive acabou sofrendo muito dano. E vamos ver o que vai acontecer aqui. A equipe vermelha continua farmando ali com o Taka. E a equipe azul está recuada totalmente. Eu acho que está mais na hora do que o Grave ir até a base. Recuperar essa vida aí. Porque ele não tem muito o que fazer. Os minions vão demorar aí cerca de 20 segundos para aparecer. Então é melhor ele ir até a base. Recuperar a vida. A mana. Comprar alguma coisa. E voltar aí mais preparado. Vamos dar uma olhadinha aqui na lane. Que o Baron já está se aproximando ali. Para voltar a farmar no jogo. O Vox até o momento está com uma pequena vantagem aí nos farms. E a vantagem de ouro até o momento é da equipe vermelha. Por conta da eliminação. E por ter limpado ali a jungle da equipe adversária. Vamos dar uma olhadinha aqui no Vox. Que ele está indo para a loja. Ele foi para a loja sem visão fazer compras. Isso é muito perigoso. Porém ele tinha mais de 2 mil de ouro. Ele precisava sim ir até a loja fazer essa compra. Ele teve sorte que não tinha ali adversários próximos. Porque esse lance e um Taka junto, cara. Se der um gank aí no Vox vai dar muito trabalho. Opa, o Vox acabou perdendo o farm ali. Mas vai se recuperar já já. Vamos dar uma olhadinha aqui na equipe vermelha. Que foi toda junto em peso fazer as compras lá na loja. E é assim que tem que ser feito, hein. O Glaive acabou de levar a Minion Mine ali. A primeira do jogo. Para tentar dar uma pressão aí nessa lane. E parece que eles estão tentando armar um gank ali. Para pegar o Vox. Mas ele tem noção disso. E ele está recuado. Está bem cuidadoso nesse jogo. Mas o Taka e o Lance continuam ali. Eles têm esperança que o Vox irá avançar. Mas o Vox não avança de forma alguma. O Vox sabe que eles estão ali. Está esperando o Baron farmar. Para depois ele poder avançar. Olha aí. Ele avançou no momento exato que os heróis adversários já tinham saído dali. E parece que vai ter um confronto aqui, hein. Está uma situação muito tensa aqui nessa compra da loja nesse momento. As equipes estão ali próximas. Mas acabou não dando em nada. E não vai ter gank também na lane nesse momento. Então vamos ver lá como está o confronto do Vox contra o Baron. E o Glaive chegou ali para tentar dar um gank em cima do Baron. Jogou ele para trás. O Vox está causando muito dano junto com o Glaive. O fim puxou ali. E o kill ficou. A eliminação ficou para conta do Vox. Ótima eliminação. Ótimo gank aí. Eles aproveitaram o momento. Mas cuidado, Vox. Cuidado que você está sofrendo dano aí, filho. Cuidado com o Lance que ele é muito perigoso. Se ele conseguir aí aplicar um stun em você, o Taka te elimina rapidão, cara. Rapidão. O Taka tem muito dano. E olha aí. Nossa. Essa passou muito perto, cara. Passou muito perto. Passou arrancando ali o couro da costela, cara. Ah, o Vox está muito cuidadoso, cara. Estou impressionado com o nível de cuidados desse Vox, cara. Ele não está dando mole. E ele sempre tem noção que o adversário está ali. Ele usou esquiva agora há pouco por reflexo. Achou que o adversário ia para cima. Ah, o Lance conseguiu ali acertar um dessa vez. Chegou bem rápido. E o Vox não conseguiu desviar. Mas o Taka não estava ali. Então ele não sofreu bastante dano. Já usou uma poção ali para se recuperar. O Taka já está subindo ali para a lane. Para ver se dá para ele conseguir aí uma eliminação. Ele vai partir para cima do suporte. O Glaive já chegou ali. É melhor o suporte recuar até a torre. Ou ele vai sofrer algum dano. Pode até ser eliminado. O Glaive acabou sofrendo ali algum dano ali do Taka. E vamos continuar aqui de olho na lane. Que é aqui que está toda a ação. O Baron está usando tudo aí para tentar farmar e pressionar essa lane. Vamos dar uma olhadinha aqui no Grave. Que ele está sofrendo muito dano. O Vox foi eliminado. O Glaive está tentando ali escapar junto com o suporte dele. E ficou por isso mesmo. Mais uma eliminação para a equipe vermelha. Está uma partida muito disputada. Muito apertada aí nesses momentos iniciais. Para a equipe azul. Bom, o Taka continua ali farmando na jungle da equipe adversária. Ele está colocando bastante pressão aí nesses minutos iniciais. Está jogando muito bem esses garotos. Isso aí meus queridos vem gloriosos. Já estão pegando ali a Minion Mining da equipe azul. A pressão que a equipe vermelha está colocando nesses minutos iniciais. Mas é impressionante. O Glaive chegou ali e jogou o suporte para trás. E o Taka sofreu muito dano. Mas tinha ali a segunda habilidade. Conseguiu escapar com segurança. Quer dizer, ele está tentando escapar. Ele está com pouquíssima vida. Mas vai ficar por isso mesmo. Ou o suporte da equipe azul será eliminado. E parece que será eliminado. Ele está sozinho ali. Tentou aplicar um stun. Mas ficou por isso mesmo. Foi abatido. Bom, o Vox está na lane ali. Está tentando farmar. A equipe vermelha está na loja ali fazendo compras. O Taka continua farmando freneticamente. É assim que tem que ser meu filho. Joga agressivo. Não para de farmar em momento algum. Invade a jungle do adversário. E sai farmando, cara. É assim que um Taka tem que jogar. Com agressividade. Indo para cima. E farmando tudo. Não perde nada, cara. A todo momento fica farmando. Mesmo quando estiver na jungle o adversário. Principalmente se estiver na jungle o adversário tem que farmar, cara. E a equipe azul tem que recuperar aí essa Minion Mine, cara. Porque estão botando pressão na lane e está ficando um pouco difícil aí para o Vox. Teve até que usar uma poção ali porque perdeu parte da vida. Então está na hora aí do Gleive pegar essa Minion Mine. Provavelmente é o que ele vai fazer agora. Isso aí. Tem uma mina ali, hein. Eles têm que ter noção dessa mina. Isso aí destruiu a mina. E espera aí que o Taka acabou sendo... O Taka acabou eliminando o Vox ali junto com o Lance. Nós perdemos esse lance aí. Mas faz parte. Provavelmente ali o Lance conseguiu utilizar sua primeira habilidade. Jogou o Vox para trás e conseguiram a eliminação. O suporte, o Finn, já subiu ali para a lane. Para tentar segurar os Minions para que a torre não seja destruída. Já o Gleive está sozinho na jungle. E é melhor ele tomar cuidado. Que aí é dois contra um, hein. Agora a equipe da vermelha tem visão dele. Ela acabou escapando ali. E parece que o Gleive vai ser eliminado, meu amigo. Está sofrendo muito dano. Foi eliminado o Gleive ali. A equipe azul continua sofrendo muito dano. O Taka está indo para cima do Vox. Está causando muitíssimo dano. Não para de ir para cima. Esse Taka está muito agressivo, cara. Está muito agressivo. A equipe azul está numa situação complicadíssima. O Taka vai para cima, hein. O Taka provavelmente vai para cima agora. Conseguiu ali o Baron eliminar o suporte. E o Taka conseguiu eliminar o Vox. Ótima jogada da equipe azul. Mas infelizmente o Baron acabou sendo eliminado pela torre ali. E o Kill ficou por conta do Vox, hein. Eles continuam ali farmando a jungle adversária. O Taka está jogando muito nessa partida. Ele sem dúvida está sendo o jogador que está se destacando nessa partida até o momento. Ele está indo para cima da torre ali com o Gleive embaixo, cara. Olha a pressão que ele está botando nesse jogo junto com o seu suporte ali. O Gleive está auxiliando muito bem. Conseguiram levar a torre com o Gleive ali como se não tivesse ninguém. Agora o Taka está indo para cima do Gleive causando muitíssimo dano. O Gleive acabou escapando ali com a sua primeira habilidade. E provavelmente agora ele vai até a base. Na verdade ele precisa ir até a base. Não tem necessidade dele ficar aí. Dá tempo dele ir e voltar antes da torre ser destruída. Isso aí. Ele está voltando para a base. Vamos ver aí o que ele vai fazer para tentar recuperar esse jogo. Vamos ver o que a equipe azul vai fazer para recuperar esse jogo. Se eles quiserem aí uma virada, eles têm que segurar esse jogo aí. Tem que segurar essa torre até os 15 ou 20 minutos. Para que o Vox consiga aí ficar mais forte. O Vox está indo para cima agora de dois adversários ao mesmo tempo. Mas acabou tendo que recuar ali. O Fim acabou puxando todo mundo. O Vox está tentando causar dano. Mas ele tem que tomar cuidado. Porque o Baron utilizou o ultimate. O Taka chegou ali em cima do Vox. O Vox utilizou o reflexo. Mas acabou sendo eliminado. Foi abatido ali pelo Taka. E a equipe vermelha acabou recuando ali com pouquíssima vida. Pouquíssima vida. Mas continuam pressionando. E conseguiram eliminar ali com suporte. Parece que vão conseguir eliminar o Glaive. Mas não. O Glaive acabou recuando. A equipe vermelha ficou com pouquíssima vida. Porém conseguiram duas belíssimas eliminações. E parece que eles não querem só isso. Eles querem o Glaive. E o Taka foi para cima do Glaive lindamente. Olha o que ele fez para acabar. Para fugir ali do efeito da torre. Do ataque da torre. Ele utilizou a primeira habilidade em cima de um Minion. Cara. Está jogando muito o Pietro. Está jogando muito o Pietro. Está jogando para caramba. Vamos ver aí o que a equipe azul vai fazer para tentar virar esse jogo. Não está um jogo fácil para ele. O Vox está tentando manter a torre. Ele está tentando farmar bacana. Tentando fazer uma boa build. Mas está muito complicado para ele. A equipe vermelha continua ali. Próxima a Jungle da adversária. Está ali na loja agora fazendo umas comprinhas. Enquanto isso vamos dar uma olhadinha aqui nessas builds. E vamos ver o que esse Pietro está fazendo. Para ele estar com esse dano todo. Ele está fazendo ali uma build interessante. Com um Storm. Está fazendo também um Broken ali. Então ele está com uma boa quantia ali. De dano de ataque básico. Velocidade também. E perfuração de escudo. E espera aí que está rolando uma TF épica ali. O Lance acabou sofrendo muito dano ali. Conseguiu uma aplicação que eu só não vi nenhum que aconteceu. Foi muito rápido esse Ace. O Baron acabou eliminando. O Lance eliminou também. Só sei que no fim da história. Apenas um da equipe vermelha foi eliminado. E da equipe azul. Todos. Foi um Ace. Os Minions estão levando a torre. Provavelmente vão levar aquela torre. E o Taka juntamente com o Lance. Estão levando ali a Gold Mine. E daí cara. Certeza eles vão para a Jungle da equipe azul. E vão farmar o máximo possível. Para aumentar ainda mais essa vantagem. E só para vocês terem ideia da vantagem. Nesse jogo da equipe vermelha. Sobre a equipe azul. A vantagem de ouro até o momento. É de quatro. Na verdade seis mil e duzentos. Nossa. Que vantagem monstruosa de ouro. E se continuar assim vai aumentar hein. Seis mil e duzentos de ouro. É muita coisa. Peraí corrigindo seis mil e quatrocentos. Cara. Já aumentou. Seis mil e quatrocentos de ouro. É a vantagem até o momento. Vamos dar uma olhadinha. Que o Baron está sozinho ali. E os três adversários estão próximos aí. E podem causar um dano a ele. Bom. A equipe azul até o momento está em uma situação complicada. Estão perdendo de doze a três. É muita coisa cara. É muita coisa. Eles estão perdendo aí. Feio até o momento. Porém. Eu acredito que o jogo não vai terminar tão fácil assim. Acredito que o Vox vai conseguir aplicar bons danos lá na frente. Porém. Não vai ser tão fácil assim para o Vox. Por quê? Porque eles tem um Taka cara. É um Taka. Que está jogando muito. Não morreu até agora. Ele pode se aproximar ali. E eliminar o Vox. Antes que ele consiga empilhar ataques aí. E também tem esse lance aí. Que está conseguindo ótimo stun. E ele conseguiu mais um stun ali. O Vox conseguiu utilizar um belíssimo reflexo. Para escapar do stun. Do lance. Mas ele está sofrendo muito dano ali. Pelo Taka. E foi eliminado. Vamos ver aqui. Os outros agora jogadores estão sofrendo muito dano. Quando o Glaive foi eliminado ali. Pelo Baron. Sobrou apenas o suporte. Que está sofrendo muitíssimo dano também. E não querem largar o osso. Conseguiram a eliminação aí. Mais um kill aí. Para o Taka. Que está com um frag de 7 barra 0. Está jogando um espetáculo. Essa equipe vermelha. Eles estão dominando o jogo totalmente. 14 minutos de jogo. 15 a 3. É mais de 1.1 de kills aí. De eliminações por minuto. A equipe vermelha está dominando 100% o jogo até o momento. E já está com mais. Com quase 8 mil. A vantagem aí. De ouro até o momento. Ih, meu filho. Olha esse dano que o Glaive acabou sofrendo. Foi ele chegando e sofrendo dano. O Vox está tentando ir para cima. Está tentando causar dano. Mas também está sofrendo muito dano ali. O fim está sendo destruído ali. Olha isso. O Taka está em cima do Vox. Debaixo da torre. Mas quase foi eliminado, cara. Olha a vida do Taka. Será que o Vox vai eliminar? Isso aí. O Vox acabou eliminando. Mas o Taka chegou bem ali, hein. Ainda conseguiu durar mais alguns segundos, cara. Mas finalmente ele foi abatido aí. E ficou com frag de 8 barra 1. A equipe vermelha está ganhando de 16 a 4. O Vox está tentando causar dano ali. Mas está sofrendo muitíssimo dano também. Foi quase eliminado. O Kio acabou ficando por Glaive. Mas que isso? Olha o que o Baron fez. O morto acabou levando mais um. O morto acabou matando. O Baron depois de morto ali conseguiu uma belíssima eliminação. Utilizando a sua ultimate em cima do Vox. Bom, o Taka já está saindo da base ali. E o Lance está na Jungle aqui na loja fazendo umas comprinhas. Vamos dar uma olhadinha aqui nessas builds. Bom, temos aqui um Baron WP. E um Glaive WP. Já o Vox ali está fazendo CP. Mas ele ainda não conseguiu concluir sua build. Teve que fazer mais defesa para esse início aí. E não conseguiu dano suficiente. 15 minutos, quase 16 minutos de jogo. E o Vox ainda não tem dano por conta disso. Ele sofreu bastante pressão. Teve que fazer defesa para não morrer muito. E isso acabou prejudicando o seu dano. Agora ele não tem dano suficiente para conseguir mudar esse jogo. Então ficou complicada a situação dele agora nesse momento. Vamos ver o que a equipe azul vai fazer. Eles precisam de um Ace. Precisam levar a Kraken para poder aí virar o jogo. Mas está bem difícil. A equipe azul tem apenas duas torres. E o Glaive está sofrendo muitíssimo dano ali pelo Taka. O Taka não para de ir para cima, cara. O Taka quer o Glaive. O Baron utilizou seu ultimate ali. O Taka está indo para cima. Mas foi puxado ali pelo fim. Que acabou salvando. Mas não. O efeito do Taka acabou levando dois, cara. Que isso? O que esse Taka tem? O cara está épico. Está jogando para caramba. Está com frag de 10 barra 1. E parece que eles vão para cima da torre agora, hein. Eles não querem esperar. Mas se o Vox se aproximar muito aí, cara. Esse Vox está em uma situação complicada. É 3 contra 1. O Vox não sabe o que fazer. Ele não tem dano para defender sua torre. A torre está sendo eliminada rapidamente. Mas o Taka vai ser eliminado. Ele sofreu muito dano ali. Mas não conseguiu escapar ali. Utilizou sua segunda habilidade. Recuperou a vida. E saiu com segurança. Eles conseguiram aí o objetivo deles. Que era destruir uma torre. E conseguiram mais uma torre destruída. A equipe azul tem apenas uma torre. E até agora, a partida está 19 a 5. Bom, o Vox deu uma paradinha ali. Espero que ele volte o mais rápido possível. Acabou voltando. Bom, 17 minutos de jogo. Até agora, ninguém quis pegar a Kraken. Será que a Kraken não vai participar desse jogo? Será que vai finalizar o jogo sem uma Kraken? Eu acho que eu não vi isso aqui ainda, hein. Está todo mundo junto ali no mato da Jungle. O Lance chegou e conseguiu aplicar um stun nos dois. Está causando dano sozinho. O que é isso, Lance? É um deus. O Taka chegou ali em cima do Gleve para tentar causar dano. Mas está complicado. Na verdade, está complicado para a equipe azul. O Gleve está sofrendo muito dano. Foi eliminado pelo Baron. E agora será o Vox eliminado. Que é isso. Impressionante. Tem apenas um fim agora que eu não sei onde ele estava. Mas vai ser mais uma eliminação. Ele não deveria tentar passar por aí e ir para cima dos três. E foi eliminado também. É um Ace. E agora, consecutivamente, vai ser a vitória da equipe vermelha. Tem apenas ali a torre para poder evitar. Mas está sendo nada, cara. Olha o dano. A torre está sendo derretida literalmente. Espera aí. Foram para o cristal antes de pegar a torre. Eles estavam muito confiantes ali no dano. Foi todo mundo para o cristal antes de destruir a torre. Mas está aí. Em 18 minutos. Eles conseguiram aí uma belíssima vitória de 22 a 5 contra a equipe azul. Eu quero agradecer pela presença de todos os inscritos. E por vocês que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Muito obrigado. Foi um belíssimo jogo. E por favor, pessoal. Não se esqueçam de clicar aqui embaixo no joinha. E favoritar esse vídeo. Ah, e compartilhe também nos seus grupos do WhatsApp e Facebook das suas guildas. Então é isso. Até a próxima. Tchau.